Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, a hora do almoço aqui, nessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021. Choveu bastante a parte da manhã, mas deu uma parada aqui, bem na hora do almoço. Deu para mostrar um pouquinho, já que de manhã só consegui fazer um vídeo. A chuva me pegou bem ali no meio do caminho. Algumas áreas estão funcionando, mesmo com a chuva, e outras não vão funcionar com uma terraplanagem, por exemplo. Pessoal, aqui a placa que fica ali virada para a área da Via Expressa. Quem pergunta sobre o acesso principal, é um pouco disso. O acesso principal será feito ali, aqui pela Via Expressa. E essa é a única referência que nós temos em relação ao estádio, para quem vem aqui pela Via Expressa. Tem esse outdoor grande, que eu não tenho percebido ele iluminar durante a noite. Mas ele fica aqui, para demonstrar que essa área será o nosso estádio. Pessoal, terraplanagem parada nesse momento, principalmente devido às chuvas. Com o terreno dessa maneira, a terraplanagem não avança. E aí, vamos aguardar, provavelmente, essa finalização. Secar um pouco toda essa área que estava aqui embaixo. Então, essa terraplanagem não vai funcionar aí. Não vamos ter terraplanagem nos próximos dias. Como a previsão para o fim de semana é de chuva, provavelmente no fim de semana também não teremos ações de terraplanagem aqui. Só se der uma reviravolta aí no clima, às vezes a previsão erra também. Mas acredito que é pouco provável que teremos terraplanagem aí nos próximos dias. Pessoal, a área aqui de cima também está parada. Tem até um acúmulo de água ali bem no começo. É só confirmar. Está aqui mais próximo. Mas é um pouco disso aí. Quando a água se acumula no terreno, é sinal de que a terraplanagem foi concluída de maneira eficiente. A água tem que ficar retida para que a compactação seja evidenciada. E se a compactação está boa, é sinal de que vai haver poças de lama e água acumulada. Se a água estivesse infiltrando aqui nesse local, era sinal de que havia alguma coisa de errado. Então, isso é normal numa obra no período de chuva e nessas ações de terraplanagem. Começou a chuviscar aqui novamente. Enquanto o chuvisco está mais fininho aqui, dá para fazer as imagens. Mas se eu apertar, eu terei que voltar. Vou tentar finalizar o vídeo aqui sem risco. Vamos aproveitar e passar um pouquinho mais de perto aqui na operação da plataforma, nessa plataforma elevatória. E até corrigindo a informação que eu dei outro dia. Falei que todos os comandos ficavam aqui na parte de cima e os operadores faziam toda a operação da plataforma. Isso é até verdade, mas o que me explicaram é que também é possível fazer as intervenções lá na parte de baixo. Vamos ver se a gente acha ela por aqui. Vamos descendo. Então, tem um painel de operação também lá, até para garantir a segurança. Vamos supor que tem algum problema com o operador lá em cima ou com os comandos, ele pode intervir também aqui por um painel que se encontra aqui na base da plataforma. Então, eu corrigindo, fazendo essa errada em relação à informação, a gente às vezes erra também. Todo mundo erra, pessoal. Então, aqui também temos água acumulada na parte do cantinho aqui da terraplanagem. Conforme a gente disse ontem, a gente estava vendo que estavam retirando terra desse local aqui um pouco mais acima e trazendo aqui para a terraplanagem. Então, os caminhões estavam dando a volta completa aqui na área e vindo pelo lado de lá. Então, já fizeram aqui uma rampa. Então, é possível já que quando retornar a normalidade em relação à terraplanagem, os caminhões desçam por aqui. Estavam dando uma volta danada. Já tem um atalho aqui para os caminhões descerem nesse local, né? Vamos girando um pouquinho também, porque tem uma operação acontecendo ali, mas eu quero ver como que a lama desceu também aqui para a parte alta, né? Aqui onde já estão os pilares de concreto. Nós já temos aí uma água acumulada, tudo normal. E aqui na parte de baixo também. Lembrando, pessoal, vimos um... Existem muitos pilares de concreto pré-moldado lá na Precon já aguardando o transporte, né? Temos que aguardar que as áreas de armazenamento estejam prontas para que eles venham para cá, né? Porque a montagem de cada um desses pilares aqui é muito rápida. A gente percebeu, por exemplo, que colocaram quatro desses maiores aqui apenas uma tarde, né? É muito rápida a montagem, vão vir guindastes enormes aí quando chegar esse momento. E ali, a retroescavadeira, a escavadeira hidráulica vai se preparando para também preparar essa área aqui para intervenções, né? Caiu um pouco de água por aqui, tem um pouco de lama lá naquela parte mais próxima ali do equipamento e mais próxima também ali da parte da nascente, né? Se eu girar para o lado de cá, a gente percebe realmente tem um pouco de água lá, mas como já tinham trabalhado essa área aqui anteriormente, não tem nenhuma... Não tem nenhum problema aqui nesse momento, né? Vai ter que abrir a janela do carro aqui porque está um calor danado. Eu tentei deixar um pouco mais fechado por causa do som, mas realmente estou assando aqui dentro já. Então aqui, ó, a gente percebe que a água desceu, mas que não é um grande problema nesse local, né? Já fizeram todas as intervenções anteriormente a período de chuvas, então nesse momento nós não temos nenhum risco para essa área toda. Esse material já foi colocado aqui acima da tubulação e já está subindo bastante, já está próximo até do limite aqui da encosta, né? Tem toda essa área aqui para subir, mas ali vai ficar um pouco mais baixo realmente porque se você acompanhar os pilares ali, ó, a passarela vai passar aqui por cima, né? Então essa área vai ficar elevada. Não tem nada em relação à movimentação de terra para cobrir esse vão. Acredito que ele deva passar aqui por cima mesmo. Devem só, talvez, concretar as encostas ali para não ter nenhum risco nesse sentido. A chuva deu uma apertada aqui, pessoal. Vou ter que voltar aqui porque eu estou lá do outro lado. Vou ter que atravessar todo o canteiro de obras aqui. Vou me direcionando para lá, né? Vou devagar aqui que aí já fechamos mostrando também um pouco da atividade, né? Deixa eu vir para o lado de cá. E atravessando por aqui. Notem que não tem ninguém trabalhando aqui também na parte da montagem das armações metálicas, né? Tem dois riscos aí, né? Na hora de tempestade trabalhar próximo às instalações metálicas não deve ser uma coisa tão segura. E também tem muita lama por aqui, né? E eu também estou aqui na hora do almoço, né? Provavelmente o pessoal também esteja almoçando grande parte dos operadores aqui. O objetivo de hoje é mostrar os impactos da chuva e quais são as atividades que estão funcionando aí na data de hoje. Pessoal, então vou finalizando o vídeo por aqui. Vamos correr porque está chuviscando e esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar tirando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço. e até o próximo voo. Tchau, tchau. Tchau.